Você fez o censo demográfico? Não, eu não fiz. Lá em casa, minha mãe fez. Lá em casa somos duas pessoas e ela respondeu por nós. O censo 2022 do IBGE contabilizou 30.005 pessoas em Pompéu, mas a estimativa era mapear 32.248 pessoas. Pouco mais de 2.200 não foram encontradas ou se recusaram a responder as perguntas. Os recenseadores foram a esses domicílios por no mínimo 4 vezes e não encontraram as pessoas em casa. O censo começou em agosto do ano passado. Com a dificuldade em finalizar os dados, esta sala foi disponibilizada no cine da cidade para que os moradores procurem os recenseadores para preencher o formulário. Nós precisamos que as pessoas que não foram entrevistadas nos procurem no posto de coleta falando que não foi recenseada e nós iremos até essas casas que as pessoas nos procurarem. Com a contagem de moradores a menos, a prefeitura deixa de receber recursos que são repassados de acordo com a quantidade de habitantes. O recurso federal, que é o FPM, ele é calculado de acordo com o número de habitantes. A estimativa prevista que nós tínhamos aqui de Pompéu era maior e infelizmente nós coletamos abaixo. Então hoje o município está perdendo 0,2% do que ele tinha recebido de arrecadação do ano anterior. Segundo o prefeito de Pompéu, a situação é preocupante, já que o município vai deixar de receber uma verba milionária. O município de Pompéu, ele vai perder cerca de 4 milhões e meio de reais. E isso se reflete em todas as áreas, saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura. Então é um prejuízo enorme para toda a nossa cidade. Um levantamento da Associação Mineira de Municípios apontou que por causa da redução na coleta de dados, 85 cidades podem perder mais de 375 milhões de reais no orçamento em Minas Gerais. Na região centro-oeste, além de Pompéu, Bambuí e Campos Altos estão na lista. Os municípios que podem ser prejudicados devem enviar contestação ao Tribunal de Contas da União e eles articulam a ação coletiva na Justiça Federal. Desde setembro do ano passado, a gente vem alertando a esses municípios que poderia ocorrer isso e agora cabe aí a Associação Mineira orientar esses municípios como se comportar para que não seja penalizado com a falta de recursos. O censo é importante para a realização correta de boa parte das políticas públicas do país. É obrigatório responder ao censo, existe uma multa prevista em lei, mas a gente trabalha aí com a conscientização. Nós não queremos aplicar essa multa, a gente quer é que o cidadão responda ao censo e ele seja contato para o domicílio. É muito importante para cada domicílio que o recurso venha com a quantidade de número de habitantes correta. Estamos também fazendo um trabalho em conjunto com toda a sociedade, com os recenseadores, disponibilizando veículos, disponibilizando servidores que já têm aí uma certa experiência em outras edições do censo, para nos auxiliar na busca dessas pessoas, principalmente na zona rural. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.